Você já me acompanha porque nós vamos ao vivo fazer o contato com Thaisa Nunes, ela vai falar sobre o novo salário mínimo previsto aí para 2023, não é Thais? Entramos aí para mais um ano no salário mínimo não acompanha a inflação, o peso da inflação, mas quem tem os detalhes é ela. Bom dia querida, onde é que você está agora e o que você conta a respeito, Thaisa, do novo salário mínimo que vai passar a vigorar a partir do próximo ano. Oi Manu, bom dia para você e bom dia para você de casa também. Estamos aqui às margens da BR-304 por volta do Sumaré, Dom Jaime Câmara, Manu, porque já já a gente vai falar sobre essa questão do trânsito e perigo. Mas Manu, quanto ao salário mínimo está bem com a aprovação da lei de diretrizes orçamentárias dessa última terça-feira, dia 12, olha só. O salário mínimo previsto para o ano de 2023 será de 1.294. Lembrando que atualmente o salário mínimo, Manu, é de 1.212 reais. E este é o quarto ano seguido, tá? Em que o salário mínimo fica sem aumento real, ou seja, acima da inflação. Manu, a gente não vê muita diferença do salário mínimo deste ano. Para o do próximo ano, ou melhor, quase nenhuma diferença, esse orçamento, um pouco mais de 80 reais, Manu, vai dar para fazer o quê com esse dinheiro? Vai dar para abaixar seu carro para ir trabalhar? Vai dar para fazer alguma compra no supermercado? Muito básico. Porque hoje em dia, se a gente compra três sacolinhas no supermercado, já dá mais de 100 reais a depender do produto que a gente compra. E olha que a gente tem ficado aqui numa dança de cadeiras, né, Manu? Sobre o que comprar no supermercado, substituições, até porque as substituições que a gente tem feito na hora da compra dos produtos, está saindo caro também. Então, esse aumento aí, né, de um pouco mais de 6% no salário mínimo, não vai fazer muita diferença para o consumidor, né, que está precisando aí de um salário mínimo bem mais alto em relação ao que tem acontecido no nosso país, que são esses preços absurdos dos produtos, dos combustíveis, gás, enfim, Manu. A gente espera que um dia essa situação mude no nosso país. Por enquanto, a gente tem mesmo é que ficar triste com toda essa problemática em relação ao aumento dos produtos e o salário mínimo que não acompanha a nossa realidade.